Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal, tá? Esse é um canal para iniciantes. Eu sempre trago peças fáceis de fazer e que eu vendo normalmente, tá? A peça que nós vamos fazer hoje, gente, é o concu em facilidade. Ela é muito fácil de fazer, tá? Nós vamos fazer, ó, uma máscara, essas máscaras higiênicas, né? Máscaras protetoras higiênicas. Tá vendo? Ui! Essa daqui eu tô evitando de encostar muito por causa do meu batom, pra não manchar, tá? Porque essa daqui já é uma encomenda, tá? O que acontece? Essa máscara aqui é de uma pré-adolescente, tá fazendo tratamento quimioterápico e deve ter uns 12 anos. Aí ela, pra se proteger, né? Porque fica com a imunidade baixa. Então a mãe encomendou uma máscarazinha pra ela se acostumar a utilizar. E aí a mãe encomendou uma pra ela também, que ela vai fazer companhia a filha, não que ela precise, né? Mas pra usar junto com a filha, pra animar a filha, né? Pra, como é que se diz? Dar apoio, né? Mas essas máscaras, e hoje nós vamos fazer adulta. Essa daqui é de pré-adolescente, tá? É menor, um pouquinho menor. Hoje nós vamos fazer uma adulta, que é justamente pra mãe dessa menina. Essas máscaras, às vezes a pessoa pensa assim, ah, isso não vai vender. Vende, gente. Vende porque, hoje em dia, ela é muito utilizada também por pessoas que trabalham na área da saúde, enfermeiras, cuidadoras de idosos, veterinária, na estética também. Vocês, sei lá, vocês fazem cabelo, né? Vocês vão no salão de cabeleireiro. Vocês podem oferecer, porque pessoas que lidam com produtos químicos com cheiro muito forte, também utilizam dessa mascarazinha. E aí você vai mudando a estampa, né? Faz pra crianças com quimioterapia. Você pode fazer de princesa, pode fazer de bailarina, entendeu? É pra meninos de super-herói, de carrinho que eles gostam, né? E você vai inovando. É sempre bom ter uma variedade de produtos pra oferecer pra clientela de vocês, tá? E às vezes uma pessoa, você conhece, sei lá, uma enfermeira. Oferece pra essa enfermeira, fala, olha, eu tenho umas máscaras, faço umas máscaras de tecido muito bonitas pra utilizar, que aí faz um kitzinho. Eu faço um kit com duas máscaras. Então, meu kitzinho de duas máscaras, eu vendo a 10 reais, tá? E dá pra vender direitinho e dá pra lucrar bem, tá, gente? Dá pra vender tranquilamente o kitzinho a 10 reais, porque são retalhos de tecido, praticamente. Você utiliza dois pedaços de tecido e 20 centímetros de elástico. Só, tá? Então, é isso que nós vamos aprender. Fácil, prático de fazer, gente. Ela é gostosa, é uma peça gostosa de fazer, tá? E essa nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer ela dupla face, tá vendo? Ela tem um acabamento de um lado e o mesmo acabamento do outro, tá vendo? Ó, então ela é dupla face. A pessoa pode usar assim e pode utilizar ela assim. E o formatozinho dela é muito bonitinho, tá vendo? Esse formato aqui dá um charme à peça. Eu não tô colocando por causa do batom, senão vai manchar. Isso aqui é uma encomenda, tá? Eu não posso manchar a peça. Então, é isso. Eu vou direcionar a câmera aqui pra bancada e nós vamos começar a trabalhar. Antes da gente ver o material, essa pressa não adianta. Nós vamos precisar de um molde, tá? Eu já disponibilizei o molde no grupo de costura nosso, tá? Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vocês vão entrar lá no grupo e vão... Quem não tá ainda no grupo, solicita uma entrada, que é um grupo fechado. Eu vou aceitar a solicitação e vocês vão no arquivo. Tem a foto e tem o arquivo em PDF. Vocês vão no arquivo em PDF, tá? Que vai sair direitinho desse tamanho aqui. Então, o molde é assim, ó, gente. Esse molde aqui não é meu, não, tá? Eu não criei, não. Quando eu recebi a encomenda, essa encomenda, eu entrei na internet e procurei moldes. E esse foi o melhor que eu encontrei, tá, gente? É porque ele tem os tamanhos, né? Ele tem aqui, ó, de... O adulto, de 7 a 12 anos, que é essa que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. E de 3 a 6 anos, tá vendo? Aqui, ó. Ó, aqui é de adulto. Aqui é de... De 7 a 12 anos. E aqui é de 3 a 6 anos, tá? Então, é um molde só. Ele vem já nos 3 tamanhos, tá? É um site americano, que eu peguei. Se vocês quiserem, vocês podem frisar aqui, ó, no site. Tá vendo aqui o nome do site? Mas, tá lá no nosso grupo, tá? Ele tá em PDF. Aí vocês vão imprimir. Imprimiu? Recortar assim, tá? Vai ficar assim. Só que, quando eu fui fazer, né? Quando eu fui fazer por esse molde, eu descobri que este molde não está com margem de costura. Então, o que que a gente vai fazer? O nosso... O molde que a gente vai fazer é assim. Vocês vão colocar o molde de vocês num papel e vão riscar, tá? Por exemplo, o adulto. Aqui é o adulto, né? Que eu tô fazendo. Tá? Tô riscando aqui o molde, tá? De adulto. Pronto. Aí, ficou aqui esse tamanho, tá? É o molde adulto. Aí, você vai pegar a sua fita métrica e vai aumentar aqui um centímetro, tá? Como que aumenta um centímetro? É só botar aqui, ó. A fita métrica e dá um risquinho. Bota aqui a fita métrica, dá outro risquinho em um centímetro. Marca um centímetro em volta dela todinha, tá, gente? É fácil de fazer. Não tem mistério em volta dela toda, ó. Tá? Aí, depois, é só ir juntando esses risquinhos. Assim, ó. A fita métrica, tá? Tá vendo? Aí você vai ficar com o molde já no tamanho normal Aí depois você risca esse molde, corta Risca esse molde no tecido normalmente, tá? Mas o ideal é você fazer isso Faz isso, aí o que você vai fazer? Fez isso nesse molde grande aqui Aí depois você tira o grande e vai ficar o médio Pra crianças de 12 Aí você vai e faz a mesma coisa Aí depois recorta, aí vai ficar o pequeno Aí faz o molde pequeno, entendeu? Faz uns três moldes Faz ele já com uma margem de um centímetro a mais, tá? Que ele acomoda melhor na boca O que nós vamos precisar pra fazer esse molde? De um pedaço de tecido dobrado, ó Ele é dobrado, tá vendo? Aqui Ou dois pedaços de tecido Ó Com cores que façam o composê Porque ele é dupla face Então a pessoa vai poder utilizar Ou desse lado Ou do outro, tá? Então escolhe umas cores bonitinhas, tá? Aí você vai fazer o que? Vamos dar uma passada Bota assim, ó Dobra o tecido Ó Tá vendo? Frente com frente Dobra frente com frente Dá uma passada nele direitinha Aí risca Bota o seu molde em cima Risca Alfineta A mesma coisa Faz com o outro tecido Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Tá? É um retângulo aqui Tá vendo? Pouquinho material que gasta Dá uma passada Sabe que eu gosto de usar bastante ferro, né? Alfineta E o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse tecido, tá? Cortar em cima dessa linha aqui Com ele já aumentado Com ele já aumentado com a margem de costura Cortamos, tá? Os dois, tá? Aqui que nós vamos fazer Nós vamos fazer o que? Nós vamos costurar aqui Ó Nessa parte arredondada Tá vendo? Aqui, ó Essa parte mais abaloada Assim aqui Nós vamos costurar aqui, ó Com um pé de máquina, tá? Retrocesso no início Retrocesso no final A mesma coisa desse lado aqui, ó Vamos costurar aqui, ó Retrocesso no início Então, meus amores Tá? Já tá aqui, ó Tá? Costurado Um pezinho de máquina Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar ele assim E vamos abrir essa costura aqui, ó Tá vendo? Ó Abriu bem a costura Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos botar frente com frente Frente, tá? Aqui, ó Frente com frente E essa costura aqui Você vai botar a costura em cima De costura, ó Aqui assim, bem em cima Tá? E vamos botar um alfinetezinho aqui, ó Prendendo a costura Ó Bem em cima da costura E do outro lado a mesma coisa, ó Costura Costura Com costura Tá? Assim Abrindo a costurinha Direitinho Bonitinho Bota um alfinetezinho Aqui no meio Pronto Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos Prender aqui, ó A pontinha de um lado Ó E a pontinha do outro lado, ó Ponta com ponta, tá? Aí nós vamos pra máquina E vamos passar um pezinho de máquina aqui E outro pezinho de máquina A Aqui nessa pontinha Costurei aqui um pezinho de máquina Desse lado E um pezinho de máquina Desse lado aqui Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma marcação Pra que Não tenha problema Pra que A gente vai criar um espaçozinho aqui Pra passar O nosso O nosso elástico Então o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar aqui Ó Dois centímetros, tá? Nós vamos marcar dois centímetros Da ponta Pra baixo Dois centímetros E vamos dar um pontinho Da ponta pra baixo Dois centímetros E vamos dar outro pontinho, tá? Aqui a mesma coisa Da ponta Pra baixo Fiz um pontinho aqui, tá? Da ponta pra baixo Então Ó Nós não vamos costurar Nessa pontinha aqui Nós vamos começar a costurar Daqui Tá? Então o que a gente vai fazer? Ó E a mesma coisa Desse lado aqui, ó Nós vamos passar uma costura Nessa parte aqui, ó Agora nós vamos fechar Aqui E vamos fechar também Aqui Tá? Aqui Mas pra gente fechar Essa partezinha A gente vai ter que deixar A gente não vai costurar Aqui, ó Nessas pontinhas aqui A gente vai deixar Esse espaçozinho Então a gente vai começar A costurar aqui Desse ponto Vai vir costurando Tu, 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 tu E parar aqui Nesse outro pontinho Que eu fiz aqui Tá? Essa marcação de dois centímetros Então Retrocesso aqui no início Retrocesso aqui no final Essa parte de baixo Que é a mais reta Além desse pontinho Nós vamos botar aqui, ó Uma marca De Deixa eu medir aqui Que tudo é medida, né? De quatro centímetros, ó Então aqui O que que eu fiz? Eu fiz Marquei daqui pra cá Dois centímetros E aqui Eu marquei Esses pontinhos aqui Que a gente Entre esse pontinho aqui E esse aqui A gente não vai costurar Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar Desse pontinho aqui Retrocesso no início E no final Vou vir costurando reto Direitinho Passar aqui em cima E parar aqui Aí eu dou retrocesso Aí eu volto a costurar Aqui Tá? Aí Tchutu 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 Até aqui Retrocesso também Ok? Eu vou lá na máquina Fazer isso E nós voltamos pra Virar a peça Olha Aqui o que que eu fiz Que isso tem que ficar Bem claro Na cabeça de vocês Tá? Ó Eu costurei Eu costurei aqui Ó Tá vendo? Deixa eu ver aqui Tá vendo? Comecei a costurar Desse pontinho Não sei se tá Pra vocês verem a linha Acho que aqui Dá pra ver melhor Ó Vim costurando Tchutu 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 Até aqui Onde está o pontinho Tá vendo? Aí Desse outro lado A mesma coisa Com a diferença Que eu tive que deixar Aqui ó Um espaçozinho Pra gente Desavessar a peça Aqui nesse Entre esses dois Espaçozinhos aqui E é isso Que nós vamos fazer agora Só que antes de fazer Nós vamos cortar As pontinhas Né? Cuidado pra não cortar A costura Que vocês fizeram Por favor Tá? E ó Essa região aqui Que é mais arredondada Nós vamos dar piques Com cuidado Pra não Porque sempre que tem Regiões arredondadas A gente dá uns piques Tchutuzinhos Né? Só que vocês vão dar Com cuidado Pra não Pegar na linha Da costura De vocês Tá? Senão vocês vão Desfazer O trabalho De vocês Não vai ficar Uma peça legal Essa peça É muito fácil Desvirar Tá vendo aqui O buraquinho É um buraquinho Pequeno Tá? Aqui Onde ficou Aberto Você vai dobrar Direitinho Depois nós vamos Passar uma costura Aí vai Ficar tudo direitinho Tá? Aí aqui Gente Eu vou marcar Pra vocês Ó A máscara Já tá no formato Bonitinho Tá vendo? Formato direitinho Dela A gente vai Passar uma costura Em volta Dela Só que Que a gente Vai fazer Lembra que Aqui tem Esse buraquinho Deixa eu enfiar Aqui o buraquinho O ferrinho Ó Lembra que Aqui nós Deixamos É Os centímetros Sem costurar De um lado E de outro Que é justamente Onde a gente Vai passar O elástico Deixa eu Virar aqui Mostrar pra vocês Direitinho Lembra disso Né? Então Nós vamos fazer O que? Aqui A gente não vai Poder costurar Então o que Que nós vamos Fazer Eu vou pegar Aqui um Pegar um Sabonete Vocês pegam Um marcador Qualquer de vocês E marca Tá? É que não vai dar Vou fazer com lápis Só pra dar Pra vocês verem Tá gente? Mas não é legal Fazer isso Com lápis Não Vou fazer Ó Acho que assim Dá pra vocês Verem Tá vendo? Aqui Ah tá Tá dando pra ver Ó Tá vendo? Vocês botam Um canudinho Alguma coisa Pra vocês Visualizarem Direitinho Então o que Que nós vamos Fazer De um lado E de outro De um lado E de outro Coloca aqui Um cabrinho De um pincel Um canudinho Ou de repente Não coloca nada Mas Tenta abrir o buraquinho Pra vocês verem Onde ele tá Direitinho E faz Uma Um riscozinho Aqui Ó Então o que Vai costurar aqui Aí depois Vai costurar Aqui embaixo Até essa linha Aí vem costurando Pra cá Tá? Que aí você vai Dar o arremate Direitinho Da sua máscara Beleza? Eu vou lá fazer E agora Nossa máscara Já está prontinha Ó Com Mais um Com um metro De 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 Elástico Dá pra fazer Três máscaras Tá? Eu tiro Vinte e cinco centímetros De elástico Ó Vinte e cinco Pra De criança e adolescente Vinte centímetros Mas pra adulto É vinte e cinco Você vai pegar Aqui ó É fácil de enfiar Tá gente? Porque aqui nós Deixamos o espaço E esse elástico É esses relaxes Com o roliço Ele é bujudinho Ou então Se vocês preferirem Coloca um passador De elástico Tá? Mas ó Nem precisa Tá vendo? Como é que é facinho De passar? Ó Passa de um lado E passa Passou O elástico Você pode Deixa eu cortar aqui A pontinha Você pode ir lá Na máquina de costura Você segura assim Ó Vai na máquina de costura E dá um retrocesso Aqui Tá? Ou Com a agulha E com a linha Que é assim que eu vou fazer Tá? Super fácil Tá? Ele é fácilzinho De costurar Ó Enfiou aqui Botou um nozinho Na ponta Enfia aqui ó E enfia do outro lado Ó Aí eu dou Uma enrolada E vou Com essa linha de pipa Que é uma linha forte E não sai Tá gente? É muito melhor fazer assim Do que Do que dar nó Porque o nó Fica muito grosso Entendeu? O nó fica grosso Fica feio Fica um acabamento feio E dependendo do problema Da pessoa Pode E da idade Né? Pode Incomodar Ó E não sai gente Ó Puxa E não sai Tá? É só arrematar direitinho Feio aqui Transpassa os dois Elásticos Dá pra fazer isso também Na máquina Eu prefiro fazer na mão Porque eu acho que na mão Fica mais firme Sabe? Aí depois Ó Joga Lá pra dentro Tá vendo? E tá pronta a nossa máscara Olha gente Ó Deixa eu ver Se eu não vou Fechar Essa daqui É pra adulto Tá vendo? Tá vendo? Não atrapalha um pouquinho O óculos Mas sem óculos Eu não enxergo Tá vendo? Dá pra falar Respirar direitinho Essa já é um pouquinho Maior Ó Dá pra falar A vontade Deixa eu virar Pro outro lado E ela fica assim Ó Dupla face Meu óculos Atrapalha Tá vendo? Super charmosinha Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei É uma peça Que dá pra vender direitinho Tá gente? Tá? Espero que vocês tenham gostado Façam Ofereçam Não tenham vergonha De oferecer Os seus Seus produtos Vai lá no nosso grupo Eu vou deixar A descrição Aqui embaixo Vai no grupo Eu vou Entra no grupo Eu vou Aceitar A solicitação De vocês Tem esse molde Em PDF Tá? Vocês botam A margem de costura Daquele que tá Sem margem de costura Tá gente? Vocês botam A margem de costura Que vai ficar assim Essa daqui É adulto Ó A diferença Essa daqui É infantil Tá? Apesar que É infantil Também dá Mas fica muito Muito apertado Né? E essa daqui É adulto Tá vendo? Mãe e filha Elas vão gostar Olha só Tá vendo? Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Que dê muita prosperidade A tudo que vocês fizerem Tá? Um grande abraço E até a próxima aula Tchau 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 Tchau